A gente está e está seguindo também para transformação, seguindo um lugar para que o Salimar para o seu próprio pílido, para o Salimar brindar o mesmo serviço para ampliar o tipo de produtos, que não tem também, no momento, não há que concentrar para dar um melhor serviço ainda na comunidade. Outro ano, pelo mês de março, nós está começando, naturalmente, o que se trata de cobramento para o recorrimento de sushi. É um trabalho para um recorrimento, um cobramento para o que se trata de trabalho do Salimar, de recorrer sushi na casa, para um unificação como se tem de comunidade, que nós todos contribuí para ter a roupa limpa. Não diz para ter boas na boca, no caso, que há boas contêiner na boca limpa e pique-up, para o trabalho com o Salimar brindar durante a gente. É tipo de trabalho aqui, com um exemplo, um trabalho que nós vamos cobramos, é parte de ter a comunidade limpa, de ter a comunidade consciente de que nós vamos manter a isla limpa. Nós estamos trabalhando com o Salimar brindar a gente, gente era ainda, via pluxo, com o Salimar brindar a gente, com a corta mata, para truque, para comerciantes, para cuidar, para cuidar, para recorrer, besteira, escaleta de besteira, morto, tortura, nós estamos trabalhando com o Salimar brindar a gente, e nós queremos que o tipo de forma do Salimar brindar na comunidade, de maneira de acção aqui, seja inspirado para outros anos, nós vamos ter a gente com o país. Nós começamos a pagar o Salimar brindar para recorrer sushi na casa. Os comerciantes começam a percurar para acera, para barro, para mata, para limpa, para ronda Aruba. O nosso turismo, quando vem em Aruba, que também o contribuiu desde março, outro ano, para garantir que nós também participamos de um clean-up, o que é que nós vamos ter a gente no momento, que nós vamos ter a gente aqui no parque. Um dump, que hora que o turista chega, que hora que vai, seja o rumo, seja o desperdício, que é que nós vamos formar parte da comunidade, que nós temos aqui em Aruba, para desenvolver a maneira que nós temos. Então, eu quero que o turismo tenha trabalhado aqui com o outro, para fazer esse salimar. Mas o turismo é a resposta também com a comunidade, donando esse salimar todo dia. Nós temos a cifra, nós temos a atenção com o outro, para fazer esse salimar. Eu tenho certeza que nós vamos ter a meta, que nós vamos ter apoio nos delante, que nós vamos ter a gente no lado, que nós vamos ter a Aruba, onde é a isla mais limpa do Caribe, com um reflexo sumamente positivo para nós, menos com a bíblia da isla, mas eu tenho certeza que nós vamos ter um exemplo para o turismo com a bíblia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.